Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Val, aqui do canal Val Crochê e Vlogs. Hoje eu venho com um vídeo aí de comprinhas, é isso mesmo, gente, aqui ó, bastante barbante aqui. Tem aqui fio 8 e fio de ordem 6 também. Eu vou estar mostrando para vocês, é uma nova marca que eu estou aqui comprando para experimentar. Já fiz o teste da cor para ver se mancha e não manchou, gente, não misturou as cores e coloquei dentro da água com sabão, depois enxaguei e coloquei ali dentro da água novamente para a gente estar aí conferindo. E eu vim trazer aqui para vocês e mostrar para vocês essa nova marca de barbante que eu conheci. É uma loja aqui na minha cidade que começou a vender. O nome da loja é Casa Chama Tex. Eu vou deixar o arroba aqui do Instagram dele na descrição do vídeo para quem é daqui da região, que quiser comprar. Vou estar passando aqui o preço para vocês que eu comprei e eles me garantiram que vão conseguir um preço melhor ainda. Gente, eu paguei nesses barbantes R$16,99 cada. Eu comprei 14 novelos de uma vez só, sendo que eu já tinha comprado quatro. Eu vou estar mostrando todos eles aqui, um total de 19 cones entre 8 e 6. Vou estar mostrando aqui para vocês, olha a marca dele, olha. Esse aqui é o número 8, é o verde bandeira. Ele vem com 470 metros. O tex dele é 1.333, ó. É um fio, gente, bem limpinho, bem torcidinho, olha que lindo. Eu comprei esse aqui, comprei esse outro, como é que ele é limpinho, ó. Eu gostei muito. E o outro eu já fiz, ó, essa peça aqui. Eu vou estar mostrando tudinho para vocês, todos os cones. Eu abri um cone e fiz essa peça aqui, gente, que é uma tampa do vaso, ó. A cliente me pediu toda verde. Ela aqui é uma tampa do vaso e um encaixe do vaso. Ó, de um cone sobrou essa quantidade aqui, ó, que eu vou fazer a outra peça e vai sobrar. Eu já iniciei aqui a outra peça, só. Então, com o cone, ele vem com... Aqui é o número 6, ó. Nesse aqui eu fiz, foi o número 6, ó. Esse número 6 aqui vem com 610 metros. O tex dele é 983 e é verde bandeira. Então, esse cone que eu abri aqui é número 6. Eu fiz a tampa, ó, e sobrou bastante. E eu já iniciei aqui, ó, eu acredito que vai dar e vai sobrar. Então, esse aqui, os três primeiros que eu comprei, ó, eu comprei esse e esse aqui, ó. Paguei 14,99. Nesse dia eu estava na promoção. Ele ainda aumentou, né? Continuo na promoção, mas ele aumentou. Agora está 16,99. Agora eu vou mostrar os outros, né? Já mostrei o verde bandeira, eu comprei 4 e vou mostrar agora as outras cores para vocês. Prontinho, eu vou mostrar aqui as cores para vocês, ó. Eu comprei 4 cru, 4 conezinhos de cru, todos eles número 6, ó. Bem branquinho, gente. É um fio, assim, bem branquinho. O cru dele está bem clarinho, ó. Esse aqui é o cru, ele vem com 610 metros também. Então, eu comprei 4. Comprei, gente, um desse aqui, ó. Esse aqui é o azul turquesa. Ele é muito lindo. Aqui na tela não está aparecendo a cor real, não. Está aparecendo mais azul royal. Mas ele é azul turquesa. Ele é o 4 barra 6, né? Que é o número 6. Muito bom, gente. E eu já trabalhei com esse fio, né? Fazendo a tampa do vaso. Eu gostei muito. É um fio muito macio. Ó, o nome da marca aqui, ó. Berli... É Berli Barbantes. É uma marca nova. É uma marca nova. Nunca vi. Se você conhece essa marca, aí você me fala. Então, eu comprei. Esse é azul turquesa. Esse aqui também, ó. Laranja claro. Aqui está aparecendo até forte, mas é laranja claro. Muito bonita essa cor. Comprei dois. Azul royal. Aí, esse aqui, ó. Tinha um número 6 e um número 8. Só tinha esse daqui também. Aí, peguei esses dois. Um vermelho. Ó. Também número 8. Vou estar fazendo aí e depois eu vou estar falando com vocês. Esse aqui, olha que bonita essa cor. É o bege. Esse eu comprei três, olha. Comprei três bege. Dois número 8 e um número 6. Ó. E comprei dois cinza. Ó. Esse aqui, número 8. E comprei o outro número 6. Porque não tinha, né? Na mesma ordem lá. Aí, eu comprei todos esses cones, gente. Tem aqui no total de 19 cones de barbante. Sendo que quatro eu paguei 14,99. E os outros eu paguei 16,99. Então, eu achei um preço, assim, bacana. Um preço muito bom. Por isso que eu aproveitei e comprei logo os 19 cones de barbante. Aqui estão todas as cores, ó. Aqui estão todas as cores, ó. Que eu comprei. Os que estão abertos, ó. O tapetinho tá aqui. Aqui estão os cru, né? Que são quatro. O azul royal. O azul turquesa. Os dois cinza. O caque. Aliás, aqui é bege, ó. O bege. O laranja e o vermelho. E aqui, gente, tá. Onde eu coloquei a abinha, ó. Que eu fiz o teste, ó. Esse aqui, tá vendo, ó. É o verde com cru. Esse cru aqui é do Apolo, né? Que eu tava com ele aberto. Eu já peguei e fiz assim pra ficar melhor. Vou focar bastante pra vocês, ó. Não manchou, gente. Olha. Não manchou. A água tá clarinha. Já lavei com sabão. Já ficou na água ali um bom tempo. E não... E não soltou tinta. Esse aqui, ó. Dizem que é bom a gente colocar um pouquinho de sal na água. Esse aqui eu coloquei um pouquinho de sal na água, ó. Tá vendo? Coloquei um pouquinho de sal também. Não sei se isso ajudou também. Mas na lavagem não soltou tinta. E é isso, gente, ó. Mostrando pra vocês aqui a minha comprinha que eu fiz, ó. Que linda. Que lindeza de barbante, ó. Cores bonita. Não comprei mais outras cores porque basicamente as cores que tinham lá eram essas. E são as que mais saem aqui, né? As que eu estava mais precisando no momento. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês conhecem essa marca aí, vocês me falem, né? Que eu vou ver se vai ter uma boa saída, né? E eu vou continuar comprando. Se ele continuar trazendo essa marca e com esse preço, né? Pra mim vale a pena. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.